O meu grande amor, enchia meus olhos de amor e desejo Adoçava meus beijos, parecia uma flor O meu grande amor, sabia entender todos meus sentimentos Lia o meu pensamento, momentos de dor O meu grande amor, parecia uma santa, uma louca, cortando o meu corpo E eu me atirando sem medo em sufoco, aquele olhar se entregando pra mim O meu grande amor, também respirava a vida comigo